O que é isso? Deixa eu ver se dá para ver mais alguma coisa Não dá, não tinha visto antes O que é isso? O que é isso? O que é isso? O velho templo na árvore da árvore Por que? Vai ser mais fácil de explicar quando estamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim Ele disse que ele não se preocupa sobre Jodenheim Que os gigantes possam manter os segredos Ele abriu o Ragnarok seu próprio caminho O que é isso? Você acha que todos os gigantes estão mortos? Eu estou mais preocupado que isso não importa para ele O que é isso? Eu também Se calhar sabe que já Já preveni o Ragnarok da última forma O que aconteceu aqui? O que é isso? 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 O bridge caiu. Vou precisar de outro caminho para o templo. Por que você vai sair dessa maneira alone, lad? Eu tinha... Trains. Columna. Trains. Uau. Esse é ainda vivo. Não, olhe mais perto. Hellraiders agora? Quem está fazendo isso? Eu acho que é demais para esperar que um inimigo deles seria um amigo nosso. Sim, provavelmente. Sim, provavelmente. Você vê alguma coisa lá? Eu acho que eu acho que é um inimigo. Estou em casa. Estou em casa. O que foi isso, irmão? O que foi isso? Algo forte e perigoso. Estar em guarda. Oh, sim. Estar em guarda. Estar em guarda. Agora. Precisamos encontrar um caminho. Estar em guarda. 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 Onde está a caixa descanada? Oh, um tempo atrás. Não era eu. Lembra quando eu disse que alguém poderia nos ajudar a responder sobre os gigantes e Loki? Você quer dizer, o antigo de guerra em esses países? Quem foi morto. Bem, para um morto, Ordin pareceu bastante quente em ver que ele não foi encontrado. Certo? Ele sabe que Tir poderia unir os realms contra ele. Além disso, Tir é o maior aluno do gigante, então... Certo! Ele tem um ponto. Outro raider, para o lado esquerdo! As Plates of Chaos ainda são mais brutas. É, 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 é. Muito bem. É, é, é... A CIDADE NO BRASIL 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 Watch out! O que é isso? Hey! One more to go! Isso tá bacana, poder usar certas coisas para destruir o game, a usar certas coisas com uma arma. Não é legal, como Fimblewinter pegou toda a mágica que criou? Mas, de alguma forma, os terroristas apenas cresceram. Como se no caminho. Você está bem? Fimble! Fimble! Sim, eu tenho. Eu me pergunto quem eles são. Fimble. Fimble. Ah, ele ficou bem bem com isso. Fimble. 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 Let's go! I've seen my share of bloodshed, but this is an awful lot for one more. I've seen my brother! I've seen my brother! A stalker! On your guard, brother! I could be thrown down a predator! I've seen my brother! 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 Vámonos! Vámonos! Vámonos, irmão! É tão irritante! Vámonos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Er kommt noch. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 hábitos. Até, olha, o Môn é roubado. De alguma forma. Atreus. Olha? Hati tem nada a procurar. E eles dizem que o Célestial é um crime de vítima. Não sei se que isso é, mas alguém vem e rescui o Môn. E então, o Môn bloqueia o sol. A total eclipse. Eu não vi um de uma das vezes em 100 vintas. Mas então eles procuram um arro. E as coisas voltam ao normal. O que tem que fazer? Estamos chegando para isso. Olha, aqui é o Ragnarok. Você vê quem está levando os armazes contra o Odin? É o Tiar. Se ele vai estar em Ragnarok, isso significa que ele tem que estará vivo, certo? Vumir, isso pode ser? O Odin me disse que ele matou o Tiar, e ele me confundiu no momento. Ou seja, eu pensava. O que se ele não matou o Tiar? O que se ele não matou o Tiar? O que se ele só tinha o Tiar em algum lugar todo esse tempo? Nós voltamos para o Ifs. Certo. Espera! Estamos indo para casa. Espera! Eu tenho uma coisa mais para mostrar para você. É apenas aqui. O que é isso? Tudo que eu encontrei. Bem, quase tudo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você chegou ao Jornheim? O que é isso? Eu vi uma imagem de Tiar em prisão. Mas eu não consegui dizer onde. Há notícias dentro das outras espéras. Você mencionou a cor branca e a terra mas nós nunca podemos descobrir exatamente... nós. Nós. Sim, Sindri está me ajudando. Olha, eu lhe ensinou. Isso não foi a ideia dele. Eu só precisava alguém para assistir a minha espécie. Black smoke Bleeding earth Could the prison be in Muspelheim? Unlikely Odin's got no presence to speak of in the primordial realms But the bleeding earth? Sounds like a mine, aye The realm of the dwarves, perhaps Svartalfeim, that's a good bet Their minds did burst black smoke And Odin's had his thumb on the dwarves For a very long time That's it then Tiers and Svartalfeim somewhere Imprisoned in a mine So, what now? Home This way Lad, even if we consider looking for Tyr How do you have us getting to Svartalfeim? You know Odin's had all travel between realms locked up tight Sintry said he had an idea Sintry has four ideas Sintry said he had an idea I don't know how I get that I don't know how I get that I don't know how I get it Ah, o bairro parece meio fracado lá. Come on, Tone. Deve ter que saltar dali, em algum nicho Deve ter que sair de lá, você acha? Ah, gosto de esmarrar por coisas para divertir e divertir Maravilhoso! Nimir, o que você ouviu do oferecimento de Odin? Para o cara? Não muito Eles saíram fora, mas ele nos disse sobre isso Eu não ia, velho O que sobre as coisas que ele não nos disse? Uh, o que? Uh Uh Atom Uh 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 Tchau, tchau. 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 Se pudermos encontrar um jeito de abrir o rumo para a Svartalfarm, acho que terá todos os tipos de equipamentos para nós. Certo. Nós irá. Realmente? Mas, se não encontrarmos aqui, você vai abandonar sua procura, por bem. Ah, certo. Você não vai ser desculpado. Tchau. 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 Coedos! Aqui! Sentidade! Como eu moro e moro, é isso, Atreus? É muito tempo! Como você se tornou? Ah, sim. Bem, se você seguir comigo, Brock mencionou que você precisou de algum lugar seguro para gastar a noite, e eu acredito que os dwarvos favoritos podem ajudar você com isso. Nós ainda somos os dwarvos favoritos, certo? Você ainda é o único que conhecemos. Eu vou pegar. Até você, meus amigos. Onde vamos? O cabelo mais limpo de todos os negros. E eu preferiria que você esteja assim. Não se olhando para ninguém em particular. Grados. Depois desse incidente de Thor, nós pensamos que devemos fazer algumas ruas. Até que você possa descobrir os seus próximos movimentos. Nearly there.